Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, a diferença entre obrigações principais e obrigações acessórias. Esse tema é sempre visto na faculdade, é visto também em questões de concurso público e também é visto no dia a dia, em rotinas de escritório contábil. Quem que nunca fez uma obrigação acessória ou uma obrigação principal? Mas antes de começar o vídeo, clique neste botão vermelho onde está escrito inscreva-se, clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você tem acesso a várias questões de exame de insuficiência, vídeos do dia a dia e da contabilidade, enfim, muito material bacana para você. E o melhor de tudo, é grátis, faz com mais de 42 mil inscritos que já se inscreveram no canal. Curta também a página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv, dê um like lá. Bom, vamos ao que interessa, que é falar sobre a obrigação principal. A obrigação principal é quando o contribuinte tem por prestação, ou seja, por dever, o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, que é a multa em dinheiro no caso. A obrigação principal, ela surge com a ocorrência do fato gerador, extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Esse aí é o artigo 113 do nosso CTN, Código Tributário Nacional. Um exemplo aí é o fato gerador, circulação de mercadorias, sujeita ao ICMS. A obrigação principal somente se extingue com o pagamento, ou seja, o recolhimento do valor integral devido. Se for recolhido parcialmente, não se considera extinto. Resumindo tudo isso aqui, o que quer dizer? A obrigação principal tem sempre a ver com dinheiro e pagamento. Você pagou é a obrigação principal, belezinha? Tranquilo? Fácil. Resumindo tudo isso aqui. Agora vamos ver aí um esqueminha para poder clarear a mente. A obrigação principal é a obrigação de dar, no caso dar o dinheiro ali para a fazenda, pagar para o governo. É a obrigação em pecúnia, dinheiro, dinheiro. O gava é esse principal, a obrigação principal tem a ver com dinheiro. É a obrigação de pagar o tributo ou multa tributária. Se você está pagando um imposto, uma taxa, é a obrigação principal. Se você está pagando uma multa de trânsito, por exemplo, é a obrigação principal. Tem a ver com dinheiro, tem a ver com pagamento, entendeu? E ela é estabelecida sempre em lei. Agora vamos falar sobre a obrigação acessória. Resumindo, antes de começar, a obrigação acessória não tem a ver com dinheiro. É, exclui, né? Se tiver a ver com dinheiro é principal. Se não tiver a ver com dinheiro é acessória. A obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo fisco, tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Artigo 113 do nosso CTN, parágrafo 2º, Ródio Tributário Nacional. Exemplo, vamos dar exemplo. Escrituração das operações de circulação de mercadoria, notas fiscais, sujeitos ao ICMS, apuração do respectivo saldo devedor ou credor nos livros fiscais, lembre-se, minha gente, lembre-se, guarde na cabeça, que independentemente se é exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir a obrigação acessória. Mas como assim? Quer dizer o seguinte, a obrigação acessória sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora, não necessariamente ela vai ser principal. Não necessariamente você vai ter que pagar, entendeu? Um exemplo clássico aí, é uma venda que tem uma mercadoria isenta de ICMS. Você lança nota fiscal lá, lançou nota fiscal, lança nota fiscal, você não está pagando lá, não está pagando nada, não tem nada a ver com o dinheiro, lançou nota fiscal, obrigação acessória. Só que essa mercadoria, ela é isenta de ICMS, então você não tem que pagar. Então, não existe obrigação principal nesse caso, só existe obrigação acessória. Obrigação acessória e mentir nota fiscal. Obrigação principal, que seria pagar o ICMS, não existe. Nesse caso específico do exemplo aqui, né? Então, às vezes a obrigação acessória existe e a principal não. E às vezes a obrigação acessória existe junto com a principal. Então, né, depende muito de cada caso. Mas, esse fato não desobriga o comerciante a emissão respectiva nota fiscal, a cobertão da operação, blá blá blá. Aqui é uma coisa que eu expliquei pra vocês, né? O cara foi lá, emitiu uma nota fiscal, obrigação acessória. Se ele pagou, né, se ele pagou porque tinha ICMS, aí teria junto a obrigação principal. Se ele não pagou porque era isenta, então não existe obrigação principal. Só existe a obrigação acessória que é emitir a nota. Tranquilo, belezinha, né? Obrigação acessória é a obrigação de fazer ou não fazer. Por exemplo, você tem que fazer, você tem que emitir uma nota ou não tem que emitir uma nota. Ou você tem que escrever um livro caixa ou não tem que escrever esse livro caixa. Isso aí é obrigação acessória. E ela pode ser positiva ou negativa, né? Você tem que fazer ou não tem que fazer. Resumindo, obrigação principal tem a ver com o dinheiro. E acessória são as outras. Se ainda assim ficou uma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em responder. Se ainda é no Instagram, instagram.com.br contabilidadetv.i Ou arroba contabilidadetv.i Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de analista fiscal, técnico contábil e muito mais. Valeu galera, Deus abençoe a sua vida. Pois se Deus não sou ninguém. Fui.